Salve, salve galera! Seja bem-vindo ao canal Horto Will. Hoje eu tenho uma super dica pra vocês. É uma dica super simples. Você só vai precisar de duas bananas. Ferva duas bananas e beba hoje mesmo, antes de dormir. Você vai se apaixonar pelo resultado. Veja do que é capaz duas bananas. Faça isso e você irá pirar com os resultados. Você tem o hábito de comer bananas? Quantas você come por dia? Mas agora, o chá de banana. Você já experimentou? Já conhece? Conta pra mim. No vídeo de hoje, vamos descobrir para que serve o chá de banana e aprender a fazer esse chá da melhor forma possível. Falou? Por isso, peço para vocês ficarem até o final desse vídeo. A banana é uma fruta excelente para ser usada para os cuidados do corpo e da mente. Devido suas propriedades nutricionais, é rica em fibras, potássio, vitamina A, C, B1, B2, B6 e B12. Além de cálcio, magnésio, ácido fólico e ferro. O chá de banana tem sido amplamente usado por várias pessoas como uma bebida essencial para a nossa rotina alimentar. Além disso, o chá de banana pode aumentar o desempenho em atividades físicas, que ajuda na recuperação dos músculos e resistências contra as incômodas câimbras. Também melhora a qualidade do seu sono, independente do tipo de banana. Os benefícios serão sempre os mesmos. Agora eu vou contar pra você os benefícios da banana. 1. Melhora sua digestão 2. Reduz a pressão arterial É uma grande aliada para controlar sua pressão arterial 3. Melhora o sono Tomar o chá de banana ajuda a melhorar o sono, uma vez que possui bictomanos 4. Melhora a saúde dos olhos por conter betacaroteno, proteína e vitamina A em sua composição. 5. Fortalece os ossos graças ao frutólico sacolídeos O chá de banana pode fortalecer os ossos devidos a esses componentes nutricionais 6. Ajuda a emagrecer Essa é mais uma das funções do chá de banana, pois ajuda na digestão, trânsito intestinal, também prolonga a sensação de saciedade no estômago. 7. Previne e trata a anemia A bebida, o chá de banana, possui alto teor de ferro e assim ajuda a produzir hemoglobina para o seu sangue. 8. Melhora o humor devido a presença de potássio criptofano que se transforma em selatonina Que ajuda no combate do estresse do seu dia a dia, trazendo a sensação de relaxamento 9. Ajuda a parar de fumar Pessoas que tem problema com cigarro O chá de banana também ajuda, graças a presença de vitaminas do complexo B, potássio, magnésio e magnésio É um grande aliado para quem pretende parar de fumar, ok? 10. Fornece energia para o corpo, porque o chá é muito eficiente ao nosso organismo, graças a presença de carboidratos em sua composição 11. Alivia as câimbras e dores musculares, porque é rico em vitamina B6, B12 e B12 12. O chá de banana pode auxiliar no alívio das dores musculares e câimbras 12. Como você deve preparar? 13. Pode fazer usando só a polpa da banana ou somente utilizando sua casca ou ela inteira, polpa e casca 13. Também pode acrescentar para mudar o sabor, casca de canela Independente de como você queira fazer, os benefícios sempre serão os mesmos, ok? Então vamos lá, você vai precisar de duas bananas inteiras para um litro de água Deixe ferver por 10 minutos Em seguida, deixe esfriar, ok? Depois que esfriar, você tome durante o dia Pode tomar durante o dia 3 xícaras 3 xícaras desse chá por dia, né? De preferência, tome uma xícara antes de você deitar, para dormir Para ter um sono mais profundo e reparador do seu organismo Que devido a estresse do dia a dia, vai estar ajudando e aliviando Deixando você mais confortável para uma noite excelente de sono, ok? Então galera, essa foi mais uma dica do Orto Will Quero aproveitar para pedir para vocês para correr lá Deixe sua inscrição, faz sua inscrição, acione o sino Compartilhe e deixe seu comentário E tenha uma excelente semana Boa noite Boa noite